Essas manifestações foram voluntárias, né? Goste-se ou não do Bolsonaro, elas são muito diferentes de quem apoia o Lula. O que eu quero dizer com isso? Ali não tinha sindicato milionário patrocinando o evento, não tinham as chamadas entidades dos movimentos sociais, né? Todas elas com dinheiro, com financiamento, algumas inclusive com dinheiro chinês, que a gente viu aí que a China vem apoiando algumas entidades que ela considera importantes. Então, são manifestações que são voluntárias. As pessoas vão lá porque entendem quem tem que ir. Ah, porque é gado, porque batem palma o Bolsonaro. Pois é, ou porque pedem intervenção militar, ou porque pedem sei lá o quê. Mas elas saíram da casa delas sem nenhum estímulo de organização por trás. E isso dá sim uma diferença, né? Não tinha ali sindicato, não tinha ONG, não tinha nada por trás. Então, esse é um ponto bem importante de se colocar também.